Falei, nossa, preciso... Me perco. Mas é gostoso, eu gosto de fazer live. Eu gosto também. Olha, a gente está fazendo 21 dias, mas eu vou dizer para você que é muito gostoso, anima as noites da gente. Eu também não tenho o que reclamar, não. Eu gosto bastante. Estou entrando aqui. Olha, está vendo? Eu estou colocando o meu... Estou colocando o fone aqui no meu... Estou colocando o fone aqui no... Vamos entrar lá no Instagram? Vamos lá. Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Mais uma noite aqui na Maratona de Lives, em prol da felicidade, em prol do bem-estar, em prol do autoconhecimento. Tem sido noites muito gostosas, de muito aprendizado. Mônica, querida, já chegou. Presença cativa. Estou adorando a sua participação. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Henrique Bueno. Minha irmã entrando também. Que maravilha. Adorando vocês por aqui. O Henrique Bueno, ele... Estudologia, que o tal Ben Charrá, desenvolveu lá nos Estados Unidos. Então, vai ser um papo muito gostoso, muito aprendizado. Que delícia. O Henrique já está chegando. Gente, vamos convidar os amigos. Já adicionei aqui o Henrique. André, bem-vindo. Claudine. Que bom. Bem-vindo, Henrique. Claudio, bem-vindo também. Boa noite. Estamos aqui. Está dando uma microfonia? Vocês estão ouvindo? É isso? Ou não? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Para mim, está bom aqui, viu? Então, está bom. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui do meu áudio. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, gente, por favor, né? Dá um sinalzinho aí. A Mônica já está dando oi, Henrique. A Mônica é do Sul, Henrique. Tudo bem, Mônica? Que legal. Oi, Silvia. Bem-vindos. A gente está aqui no seriado. Mas aquele feriado que a gente está em casa, né? Então, parece que eu não senti muita diferença desse isolamento físico, mas não um isolamento emocional. Tenho batido na tecla sobre isso. E a gente tem se conectado aqui todas as noites. Tem gente que está aqui batendo o cartão todas as noites, aprendendo um pouco mais sobre como trazer bem-estar para a nossa vida, como trazer essa positividade, como encarar a vida sobre a perspectiva da resiliência, sobre a perspectiva de que isso vai passar e como que a gente se reinventar, como que a gente aprende, né? Acho que é um grande momento de aprendizado de todos nós no mundo. Cris, bem-vinda. Hilda, Hilda. Que legal. Gente, olha só. O Henrique, na verdade, eu não conheço pessoalmente, mas ele foi muito gentil em aceitar fazer a nossa live. Ele, na verdade, duas amigas minhas fizeram referências ao Henrique. Aí eu comecei a participar de algumas lives que o Henrique também está fazendo webséries, né? É sobre felicidade, que o Henrique também está fazendo, muito legal, tenho assistido várias e ele aceitou, então, esse convite. Também é um pesquisador, fez mestrado em psicologia positiva e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje, muito mesmo. Então, ó, o Henrique é show, ó, Henrique. Gente, manda aviãozinho para toda a galera, né? Manda corações para o Instagram entender que a gente vai fazer uma live com profundidade hoje, então, quem puder convidar a galera aí, chama, porque realmente vamos aprender bastante. Eu entrei no site do Henrique, o Orvin, e tá lá, que o momento é da gente usar apenas o que precisamos e de doar tudo o que podemos. Em tempos de medo e incerteza, o antídoto é compartilhar, conectar e servir. É de uma profundidade, é de uma beleza, é de uma inteireza, assim, para o momento que a gente está vivendo, que eu gostaria que você conversasse conosco primeiramente sobre essa afirmação muito positiva e falasse um pouquinho do seu trabalho, como você chegou na psicologia positiva, conta para a gente, para a minha audiência que ainda não te conhece. Primeiro, eu quero agradecer demais o convite, é uma grande honra estar aqui, estou muito feliz mesmo de estar no seu canal. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer especialmente a Maria Helena, que tem me acompanhado, tem me seguido em vários webinários e todos que estão eventualmente voltando, e pedir desculpa, porque eu não consegui organizar meu escutório aqui, então eu estou vendo que eu estou olhando para uma câmera e talvez no YouTube não fique tão bom, eu vou estar olhando para baixo. Então, quem está no YouTube, me desculpa, eu vou estar tentando olhar para todas as câmeras aqui, mas eu estou aprendendo a lidar com todas essas tecnologias. Bom, eu sou Henrique Bueno, eu sou especialista em felicidade, sou mestrando, na verdade, em psicologia positiva. Vou falar primeiro dessa frase, né? Quando a crise começou, eu estava em Miami, eu fui dar uma palestra em um congresso em Miami e fiquei naquele limbo de quase não conseguir voltar para o Brasil quando eles tiveram aquele câncer de voo. Então, eu voltei, consegui antecipar meu voo, cheguei aqui no Brasil e logo que eu cheguei, a gente fez uma reunião emergencial, a Mega MacDonald e eu, a Mega MacDonald é a CEO e fundadora do Robin Institute nos Estados Unidos, junto com o Talben Shahar. A gente fez uma reunião porque, o que a gente faz nesse momento? E a primeira coisa que a gente decidiu é, para, respira e o que a gente precisa fazer é entregar o que a gente tem para tentar ajudar as pessoas a navegar melhor nesse momento. Aí a gente trouxe aquela frase para o site, ela iniciou uma série de webinários diários para trazer atenção plena e mindfulness. Aqui no Brasil, eu decidi fazer uma série de webinários chamado Felicidade em Tempos Difíceis, onde, toda semana, eu trago dois convidados. Eu já trouxe a Maria Ciroá, a Mega MacDonald, o Monge Sandu Chetri do Butão, o Michael Steger. Vou trazer, dia 23, o próprio Talben Shahar para fazer um webinário comigo. Então, eu estou trazendo nomes... Uau! Imperdível, gente! Imperdível! Uau! Que máximo! E, além disso, eu traduzi a Toque de Caixa e, em um final de semana, eu traduzi um curso, que é um curso da Megan chamado Vivendo com Leveza. É um curso que, sem somar a nossa já tribulada rotina e mais complicada rotina ainda, é um curso que, de forma bem rápida, ele ensina você, em 30 dias, a cultivar e construir um hábito de atenção plena. Então, foi o nosso empenho em fazer isso acontecer e, depois, a gente vê como é que a gente vai sair. Mas, antes de sair, eu preciso aprender a lidar melhor com o que eu tenho agora, com o fato que a vida nos trouxe. Sobre a minha história, eu tenho 42 anos, sou pai de três lindíssimos meninos. Dizem que, quando eu deixei o mundo executivo, o mundo corrido, lá de São Paulo, e vim morar num sítio, eu moro num sítio aqui em Antonina, que eu batizei, por uma razão meio óbvia, de Vale Feliz, quando eu me mudei para cá... Ai, que delícia! Dizem que eu fiquei um tempo sem televisão, sem internet. Então, o meu filho mais velho, eu tenho três, mas ele tem quatro anos. Então, eu tenho uma filhinha, três meninos aqui em casa. E eu decidi, depois de mais de dez anos liderando times de alta performance em grandes multinacionais na área jurídica, eu sou advogado de formação, eu decidi passar por uma transição que eu chamo de vida e carreira. Me encontrei com psicologia positiva, tive os insights mais importantes da minha vida durante a formação com o próprio Tauben Chahar. Me apaixonei, mergulhei cada vez mais fundo, não paro mais de estudar, não paro mais de viver da psicologia positiva, levando esse conhecimento para organizações, órgãos públicos, escolas. E também, nesse empenho de traduzir um dos cursos mais... um dos cursos muito conhecidos da psicologia positiva, um certificado internacional, e de trazer ele para o Brasil, que eu fiz ano passado. Que legal! A pergunta que não quer calar. Depois que você começou a estudar psicologia positiva e felicidade, né? A ciência da felicidade, você se tornou uma pessoa mais feliz, Henrique? Essa pergunta é ótima, porque... e eu gostei do jeito que você a colocou. Porque muita gente pergunta, você é feliz? E essa é uma pergunta que eu entendo que ela tem um viés incorreto. Essa pergunta do é feliz, feliz, ela tem a ver com a nossa percepção de que algum dia eu vou chegar em algum local, algum ponto, algum momento, onde a felicidade vai fazer parte da minha vida e pronto, né? Eu me lembro, quando eu era executivo em São Paulo, que eu costumava dizer, ah, quando eu guardar algum dinheiro e comprar um sítio, aí sim eu vou poder parar e ser feliz. E isso aconteceu. Eu comprei o sítio e percebi que, por um mês, eu até fui feliz. E depois eu me acostumei com ele e a felicidade não era tão constante mais. Mas a pergunta, você é mais feliz? Para mim faz todo sentido. Porque o que a gente aprende com a ciência da felicidade e com as ciências afins é que é possível, ao invés de tentar chegar em algum lugar, é possível todo dia escolher e, intencionalmente, praticar condutas e construir comportamentos e hábitos que constroam um espiral positivo de crescimento, de mais bem-estar, de mais positividade, de mais felicidade, inclusive em momentos difíceis e, inclusive, com os sofrimentos e dificuldades que vêm na vida de qualquer um. Então, felicidade nunca vai ser algo estável, linear, mas é uma construção perpétua que deve, a gente pode escolher, construir todos os dias. Pois é, a sua série tem um nome, né? Felicidade em Tempos Difícipes. E aí eu trouxe para o nosso tema de hoje, né? Ser feliz em tempos difíceis. Como é que está sendo para você, para a sua família, lidar com esse momento difícil que a gente está vivendo? Que insights você teve? Enfim, o que você aprendeu de novo? Eu sei que está uma loucura que você está fazendo muitas lives, mas está sendo muito gostoso, como você já me contou. Então, como é ser feliz em tempos difíceis? Então, o nome talvez não seja o nome mais preciso, tá? Porque não necessariamente a gente é chamado ou prepara as pessoas ou ensina que felicidade é algo que você precise sentir no momento difícil, né? Às vezes a dor vem, a dificuldade vem, a ansiedade vem e está tudo bem. Isso é normal. A ideia desse webinário é a gente lembrar de uma frase que eu adoro, do Viktor Frankl, que ele fala que a nossa maior liberdade, algo que a gente nunca vai perder em nenhum momento, é a nossa capacidade de fazer escolhas, né? A nossa liberdade de fazer escolhas. E eu também adoro uma outra frase da Maria Ciroá, professora do Rubim, que diz que os nossos dias mais escuros, mais sombrios, os nossos piores dias, têm um melhor momento. A gente escolhe olhar e procurar. Então, a ideia dessa série não é ignorar a dificuldade, o problema, a correria que eu estou vivendo aqui de ter que produzir tudo o que eu produzia nas minhas oito horas dentro do meu escritório, do meu home office aqui, agora compartilhando com a minha esposa e tendo que cuidar dos meus três filhos numa parte grande do dia. Então, tudo isso existe. E eu posso fazer uma escolha de olhar também para as coisas que são boas, para as coisas que são positivas, para as coisas que, inclusive, são até melhores do que era antes da crise, e para as oportunidades que a vida nos trouxe de, quem sabe, fazer algumas coisas diferentes e construir um mundo, talvez, um pouco diferente. Então, a ideia disso e os insights que eu tive é, independentemente da gravidade e das dores, que são grandes e que são complexas, eu continuo podendo fazer escolhas, eu continuo podendo escolher olhar para o melhor do dia, eu continuo podendo... Na verdade, pela primeira vez, eu estou conseguindo passar o dia inteiro com os meus filhos e construir uma relação positiva com isso. Então, isso me mostra com mais força ainda que, independente da situação que você está, do momento que você vive, você continua podendo fazer escolhas. E é isso que eu trago nessa série, como é que a gente faz escolhas de viver a dor, a dificuldade e a ansiedade e construir mais positividade, mais resiliência, mais otimismo, e viver o melhor que é possível nesse momento, a nossa melhor versão, apesar do momento. É, é no ponto mais escuro da noite que está mais próximo do alvorecer, né? Então, tudo na vida, as situações alegres vão passar, situações tristes vão passar, as dificuldades vão passar, essa é a permanência da vida e que a gente possa tirar de todas as situações o aprendizado, né? Tirar proveito aprendendo, ficar mais conectado em casa, fazer uma gestão do tempo interessante. Eu não estava, eu adoro, eu fiz formação de yoga, adoro praticar yoga e não estava. E agora estou. Então, todas as tardes, eu paro, estou praticando yoga. Isso me dá um ganho incrível. Então, é sempre esse olhar e a escolha, né? Em prol do bem-estar que a gente quer fazer para a vida da gente, porque se a gente estiver bem, a gente consegue também compartilhar isso e distribuir isso, né? E irradiar isso e ajudar as pessoas que precisam. Então, muito bom a sua partilha. Gente, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui para o Henrique nos orientar. Fala, Henrique. Eu quero falar só uma coisa que eu não consigo resistir. Eu não sei quem é o anjo que está fazendo isso, mas eu adoro esses coraçõezinhos que ficam subindo aqui no Instagram. Isso aí faz ter vontade de fazer live de quê? Tem corações... Esses corações é um afeto que a gente recebe dessa audiência incrível. É muito gostoso, né? Ju, tem um monte de gente que eu não cumprimentei, mas estejam todos muito bem recebidos, né? Estamos aqui com o coração vibrando de alegria, de amor e com desejo de compartilhar algo que realmente nos encantou, que foi a psicologia positiva. Quando eu fiz a psicologia positiva, Henrique, eu estudei a psicologia positiva com o Helder Kamei e a gente estudou muito mais a questão do pé, o Perma, né? Porque a gente é emoções positivas, relacionamentos nutritivos, engajamento, propósito e realidade. E você, né, traz uma perspectiva do Obin, que é o Spire, tá? Então, eu gostaria que você conversasse sobre o Spire. O que é o Spire? O que ele tem de diferente, de congruente com o Perma? E como foi essa sua experiência de estudar com tal Ben Chahal, professor da felicidade? Deve ser um sonho, né? Olha, foi um sonho sim, e foi um sonho ainda maior quando ele me autorizou traduzir o curso dele e trazer o curso dele pra cá. E foi interessante isso, porque eu passei quatro anos tentando e sempre, vamos lá, vamos fazer sim. Mas foi quando eu entrei no mestrado que essa oportunidade foi entregue pra mim. Então, é uma preocupação muito grande com a solidez da ciência, com fazer a coisa do jeito certo, né? Mas, veja, o interessante em relação ao Perma e ao Spire, o principal ponto disso, é que felicidade não é algo que você consegue construir em linha reta. Querer ser feliz é ótimo, todo mundo quer, e nunca fez ninguém feliz, nem vai fazer. Ao contrário, a gente estuda o paradoxo da felicidade que comprova que pessoas que são muito aficionadas com a ideia de ser feliz o tempo todo, geralmente têm uma visão rígida do que felicidade é, experimentam menos a felicidade e quando experimentam, começam a ter tanto medo de sair dela que rapidinho saem. Então, o que a gente sabe pelo viés científico é que você não constrói a felicidade em linha reta. E o Taben Chahar tem uma frase interessante, uma analogia interessante, que ele diz o seguinte, é como se felicidade fosse o sol. Toda luz, todo calor, todo brilho está lá. Só que você não consegue olhar muito tempo pro sol. Você tem que desviar o olhar. Então, a forma de você chegar ao sol, de chegar à felicidade, é você admirar, apreciar as cores do arco-íris. E aí vem a ideia do Spire e do Perma, que são componentes que eu consigo medir a qualquer tempo e eu consigo praticar comportamentos intencionais e ferramentas validadas pela psicologia positiva pra que esses componentes se elevem. E na medida que eles se elevam, eles ajudam outros a se elevarem também. O Spire está completamente conectado com o Perma, muita coisa, até uma repetição. Mas o Spire diz o seguinte, existem cinco, assim como o Perma, componentes de uma vida mais feliz. Cada um desses componentes, essa é uma diferença do Spire, possuem dois princípios internos. E está em inglês, eu não consegui achar uma tradução bonita, porque Spire, para o Taben Chahar, significa, Spire em inglês, é o prefixo de inspirar, então é todo o ar que a gente precisa pra viver, e também significa o cume, a parte mais alta de uma igreja, de uma montanha-torre, a parte mais alta. Então, eu não traduzi pro português, mas o S, ele significa bem-estar espiritual. Não o espiritual religioso, não que exista qualquer tipo de problema com isso, pelo contrário, algumas evidências mostram que pessoas religiosas tendem a viver mais bem-estar, por algumas razões, que talvez não seja importante falar aqui, mas espiritual no sentido de quê? Uma vida espiritual, do ponto de vista de bem-estar, é uma vida onde, e aqui estão os dois princípios do espiritual, é uma vida onde eu aprecio o presente, e eu tenho o senso de propósito e sentido, minha vida faz sentido. Então, são os dois componentes de uma vida espiritual, que tem a ver com a própria definição de felicidade, que envolve um componente emocional, sentir-se bem, apreciar o presente, e cognitivo, avaliar bem a própria vida e ver que a vida faz sentido. O segundo componente, que é o P, também tradução que não funciona no português, mas o P é de físico. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu cuido do meu corpo, afinal de contas, esse é o único container que eu tenho para ser feliz nessa vida, e eu cuido também da conexão mente-corpo, porque a ciência hoje sabe o que as culturas milenares sempre souberam, de que corpo e mente estão conectados em duas vias. O que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me porto, e a forma que eu escolho me portar afeta o que eu penso e, portanto, o que eu sinto. Então, a gente pode trabalhar com o físico nos dois sentidos, né? O intelectual, todo mundo que trabalhou em uma empresa, tenho certeza que todo mundo aqui, alguma vez na vida, trabalhou em algum lugar, que falou, ah, eu quero sair porque eu não estou aprendendo mais nada. Nós somos seres intelectuais. Então, o bem-estar intelectual é fundamental também. Essa, eu acho, é uma das grandes diferenças do PERMA para o SPYER. E esse componente é uma vida intelectualmente mais feliz é uma vida onde eu mergulho em aprender e eu venço preconceitos, eu estou aberto a experiências. Então, é aquela coisa de olhar para algo e abraçar como algo novo. Não olhar para uma flor e pensar, é uma flor. Não, o que eu tenho para conhecer nessa flor? O que eu tenho para conhecer na vida? Olhar para as estrelas e não falar que são as estrelas? Não, caramba! Como é que elas estão brilhando e tão longe que eu estou vendo aqui? É voltar a admirar intelectualmente as coisas e buscar aprender o que te engaja, o que é gostoso para você. Não tem nada a ver com o que eu gosto de aprender. Como é que eu posso aprender uma coisa nova? O próximo é o relacional, que é conectado com o PERMA. E é a cereja do bolo para a felicidade. Pessoas mais felizes em qualquer ambiente são as que constroem mais relacionamentos positivos. E aí, nesse aspecto do relacionamento é eu construo relacionamentos positivos comigo e com os outros. Os dois princípios. Que tem a ver com como é que você reescreve. E aí tem muito a ver, na minha opinião, quando você fala do PERMA, com o senso de realização e conquista. Que é o último, que é o A do PERMA. Que é, para eu ter essa autoestima, para eu formar um relacionamento positivo comigo, eu tenho que saber recontar a minha história e tenho que saber ter esperança de futuro. Então, conecta com isso também. E o último, do Spire, é a bem-estar emocional. Também conversa bastante com o PERMA do Seligman. Mas o bem-estar emocional é eu aceito todas as minhas emoções. E aqui vem um dos grandes marcos do tal Ben-Shahar, que é o conceito de permissão para ser humano. Eu aceito as minhas emoções. E eu busco ser mais resiliente e positivo. Então, essas cinco dimensões com os seus dois componentes, com os seus dois princípios internos, formam os componentes de uma vida mais feliz que eu posso medir a qualquer tempo. E ao medir, eu posso fazer escolhas. Então, se eu acordei um dia muito cansado, eu estou com o físico baixo, eu posso escolher, talvez, praticar uma atividade física, ou dar uma descansada, e cochilar tarde. E com isso, talvez, eu levante meu intelectual e levante outras coisas também. Então, você pode navegar com isso. Eu uso o check-in do Spire diariamente. Então, quando eu acordo de manhã, eu faço o meu check-in, e aí eu escrevo o que eu vou fazer ativamente ao longo do dia, e reflito sobre isso no final para ver se deu certo ou não e como funcionou. Então, essa que é a ideia desses componentes. Que legal! Então, é possível a gente fazer esse check-in diário observando cada uma dessas cinco áreas? É isso que você faz? Que legal! Se você quiser, inclusive, eu disponibilizo para você, você pode mandar para quem está no seu canal, mas a gente tem uma folha, uma page, que é esse check-in, e é bem simples, você faz uma linha, não precisa fazer nem nota, você risca onde você está. Quando eu faço isso, o que eu faço? No lado de baixo dessa linha, eu reflito o que eu acho que eu estou aqui. Então, se a minha linha física está lá embaixo, eu acho que eu dormi mal essa noite, e em cima eu escrevo qual é a minha escolha para hoje. E eu já tenho um caderno, alguns cadernos disso, porque eu faço todo dia há um bom tempo, e faço com a minha família também, a gente reflete sobre isso, porque o importante é não navegar a vida no piloto automático o tempo todo. A gente precisa, porque a gente não tem energia para pensar em tudo, mas fazer escolhas. Se o meu grande sonho para a minha vida é ser cada vez mais feliz, fazer uma escolha todo dia que envolva praticar uma conduta ativa para ser mais feliz neste dia, para mim é algo tão fundamental que eu não sei que a gente não faz mais. É verdade. Para mim foi realmente o divisor de águas entender que a felicidade a gente pode aprender, ela pode ser aprendida, pode ser cultivada, ela pode ser estudada, ela pode ser compartilhada, e aí tira a questão dos mitos, eu vou ser feliz quando eu comprar a casa, quando eu fizer a viagem, então a gente tira a felicidade desse lugar das coisas, e agora mais do que nunca a gente está aprendendo exatamente a dar sentido ou não, assim, dar valor àquilo que realmente importa, né? Então, ninguém aqui está muito preocupado, a gente está preocupado em manter a nossa vida, nossa sanidade, nossa atividade física, mesmo dentro de casa, do que ir para o shopping fazer compras, né? Eu acho que a gente está tão priorizando a vida, a família, o aprendizado, que realmente essa pandemia está colocando a gente para pensar sobre uma outra perspectiva. Você tem sentido essa observação? E o que está emergindo de economia colaborativa, de solidariedade, né? De gentileza, então, é um olhar, né? A gente está apreciando as coisas boas que estão acontecendo mesmo, sabendo e reconhecendo que é muito difícil, que tem muitas mortes, e que os médicos é que estão no estresse danado, né? Deixa eu só fazer uma, tem uma pergunta da, antes de eu falar sobre essa questão dessa visão geral, perdi o nome dela aqui, peraí que eu me confundo com aqui. A Mônica perguntou se é uma ferramenta semelhante à roda da vida, né? Esses pais, é bem semelhante, ele tem uma configuração diferente, mas é bem semelhante, inclusive o meu livro que eu devo publicar esse ano, graças a Deus, se eu conseguir, se tudo der certo, eu trago o Spire dentro de um conceito que eu chamo de roda da felicidade. Então, é uma ferramenta que a gente já conhece no mundo do coaching, que eu estou adaptando, que na verdade é, eu estou abrasileirando o Perma e o Spire e outros modelos de felicidade numa roda para fazer isso. mas é sim, o Spire tem muito a ver com a roda da vida. Muito parecido. Mas veja, essa sua pergunta, né? Sobre se eu tenho percebido isso. Tenho, tenho percebido sim que é impressionante como as pessoas estão se doando, estão se entregando para esse, nessa corrente, né? de olhar o mundo diferente. Eu fiz o webinário ontem com uma pessoa de São Paulo, ela falou, Henrique, eu olhei para o céu e vi o Cruzeiro do Sul em São Paulo. Quanto tempo que a gente não veio nem estrela, agora estou vendo o Cruzeiro do Sul, né? Então, a natureza está mostrando para a gente que ela pode se recuperar numa velocidade absurdamente mais rápida do que a gente imaginava. Se a gente só der um pouco de tempo, se a gente parar um pouquinho. No webinário que eu fiz com o monge Sandu Chetri, ele falou que se a gente olhar direito, e é difícil porque dói, porque é um momento complicado, né? Não está fácil para ninguém. Mas se a gente olhar direito, o mundo está pedindo para a gente deixar de lado a produtividade e abraçar a grandeza. Porque a gente esqueceu de parar. Se eu não estou produzindo, produzindo, entregando, 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 eu não valho nada, né? Só quem ficou desempregado por um tempo sabe disso. Você fica uma semana achando, ufa, que gostoso, depois você começa a se achar uma pessoa horrorosa para não estar fazendo nada, né? Então, está na hora da gente parar de achar que a vida foi feita para eu estar entregando, 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 ocupado a cada segundo da vida e começar a olhar que a vida foi feita para eu apreciar, para eu, claro, tenho dinheiro, construir minha vida, cuidar da minha família e abraçar a vida de um jeito não tão mecânico, né? Eu acho curioso que as pessoas estão reclamando do isolamento, né? mas faz dois anos que o que as empresas mais me chamam e me pedem é para eu construir workshops e programas internos na empresa para trabalhar humanização. Nós somos a única espécie de animais na história do mundo, na minha opinião, que precisa contratar um consultor para fazer um curso para a gente ser humano porque a gente já estava desconectado para caramba, a gente já estava em restaurante com o melhor amigo conversando com o Facebook, a gente já estava com o filho no shopping sem olhar para ele, a gente já estava trabalhando, conversando com as pessoas apenas para perguntar para elas se ela já fez o que eu pedi para ela fazer e sem fazer o que o Tobin Chahar me ensinou, que eu acho uma das coisas mais incríveis que eu já aprendi, que ele passava durante o curso, ele passava por você e ele falava o seguinte, quantas vezes por dia você passa por pessoas e pergunta e aí, como é que você está? E a gente responde, o dia inteiro, o dia inteiro eu passo e aí ele pergunta, e quantas vezes você está disposto a parar para ouvir? E a resposta, a verdade, é que você não quer ouvir, você quer passar a rede, você pergunta porque é comum perguntar e ele fazia uma coisa incrível, ele parava na sua frente, colocava a mão no seu ombro e perguntava, Henrique, como é que você está mesmo? E ele te olhava por cinco segundos de um jeito que todas as emoções que você já passou na vida, elas vêm em cinco segundos e aí você para e fala, caramba, tem alguém que quer me ouvir, então eu acho que é o momento que a gente pode, dentro dessa brincadeira do Spire, todo dia a gente pergunta, o que eu quero fazer de novo para construir? E a minha esposa decidiu desde o primeiro dia que todo dia ela vai ligar para alguém que ela gosta, todo dia, uma coisa que ela quer fazer e tem feito desde o começo da crise e foi curioso, no primeiro dia ela ligou para uma amiga dela e ficou 15 minutos no telefone, ela desligou com lágrima no olho e ela falou, amor, essa minha amiga você conhece, ela trabalha comigo numa cidade diferente, mas ela tem a mesma função e ela falou o seguinte, eu ligo para ela todo santo dia, já tem três anos, às vezes duas, três, quatro vezes no mesmo dia e todo dia que eu ligo para ela eu peço alguma coisa, eu quero tirar uma dúvida, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero cobrar uma coisa que ela deixou de me mandar todo santo dia. Essa foi a primeira vez em três anos que eu liguei para essa pessoa que eu adoro para perguntar, me conta, como é que você está? E eu tenho certeza que muita gente que está aqui, eu inclusive em vários momentos, consegue se conectar com essa realidade, né? Então, só que nada disso vai mudar se a gente não fizer escolhas. Então, quando você fala que se eu sinto essa corrente de mudança, eu sinto claramente, mas eu confesso que eu tenho medo, como a vida não é tão simples assim, por um lado, eu vejo essa corrente maravilhosa de pessoas querendo ver o mundo e construir um mundo diferente, que é o que eu quero para os meus filhos. Por outro lado, eu tenho medo, né? E quem já leu o livro Sapiens, né? E Homo Deus, consegue perceber isso, eu tenho medo que a gente saia da crise repetindo exatamente os mesmos erros e talvez pior, com mais afoitos ainda em produzir mais para cobrir o atraso. E a gente volte com mais gás ainda para continuar fazendo tudo igual. Então, o meu sonho, e por isso que eu estou com os seminários, convivendo com leveza e fazendo o que a gente está fazendo, para tentar conscientizar mais gente, caramba, aproveita, para, sofre porque você tem que sofrer, mas respira fundo e faça escolhas novas. Aprecia, né? Ai, que lindo que a Maria Helena escreveu, o que não nos mata nos fortalece. Precisamos ter esse olhar, tentar evoluir nessa parada obrigatória que estamos vivendo. Tem uma razão muito especial acontecendo. A mãe terra que agradece essa nossa parada, né? E a Mônica também colocou, hoje ouvir na essência é uma qualidade muito escassa. E a gente falou de empatia, a gente teve uma noite aqui para falar sobre empatia, a gente tem falado dessa escuta empática, dessa escuta ativa, a gente tem falado do Mindful, desse estado de presença e é muito legal porque várias pessoas começaram a fazer práticas de Mindful e de meditação. Então, assim, quando muda no emocional, acredito que isso fica. Se eu continuar na mesma levada que eu estava, antes disso tudo começar, então tem gente que está trabalhando em casa, está trabalhando 300 vezes mais e está complexo, né? Se a gente pausar, a gente vai começar a enxergar coisas que a gente não enxergava. Tem uma frase que é assim, quando a máquina pausa, ela para, mas quando o homem pausa, é aí que ele começa, é aí que vem insights, é quando ele silencia que a criatividade também vem. Então, a gente está trabalhando em casa, entregando, né? Nessas lives que a gente está fazendo, e isso requer pausa e entrega e amor. É um outro paradigma, né? O Statistico Mar, que eu conheci na Schumacher College, é um indiano que fundou a Schumacher College lá na Inglaterra, e ele fala troca o paradigma do medo pelo paradigma do amor. Essa é a lei, né? Então, que a gente possa, nesse momento, aprender, sentir, se é medo, se é ansiedade, o que for, acolher, né? Como humanos, podemos sentir todas essas emoções, mas, às vezes, desenvolver esse olhar para esse ativo. O que eu estou aprendendo? O que eu posso aprender? Para quem eu posso ligar, como a sua esposa fez? O que eu posso fazer que eu não fazia? E que agora eu estou tendo a oportunidade de fazer e agradecer a oportunidade de estar fazendo, né? Então, aqui a gente está se conhecendo hoje, né? E olha que bênção que isso é. Então, conseguir enxergar, né? Para que possamos trazer mais emoções positivas dentro desse cenário, que é um cenário de tristeza, mas a gente está ainda num lugar privilegiado porque a gente não está adoecido. A gente não está, assim, adoecido a gente estava por outras questões, mas em cuidados. Então, o que a gente possa ser e ser transformação para ajudar as pessoas que realmente também estão precisando, né? Acho que a gente pode ter esse ponto de, sei lá, de luz, de amor, enfim, para quando isso acabar e vai passar, a gente realmente tenha significado que precisava ser significado na nossa história, né? Ai, a Mônica, agradeço por estar conhecendo pessoas especiais através das suas lives, querida amiga. A Mônica é do Sul, a gente fez psicologia positiva juntos. Não é muita. Ai, que delícia, tem sido realmente bem gostoso realizar essas lives e encontrar vocês aqui e dialogar digitalmente, né? A gente sabe que a gente pode abraçar o abraço, mas do estar perto, do olhar no olho, isso realmente é muito importante, mas agora a gente está tendo esse momento e a gente está apreciando esse momento, né, Henrique? Com certeza. Que legal. Eu queria pedir uma, uma, como é que se fala? Que você, a gente falou do Spider, né? Como prática, além desse mapa que você falou, né? Que a Pri já me pediu, a Mônica também, enfim, que aí você depois me mandou e eu mando para a galera, o que mais que a gente pode trazer, né? De coisas práticas, olha, para o seu dia, se é um dia, se é uma organização, se é uma organização da rotina, se é, enfim, o que que a gente pode trazer, né? Do que a psicologia positiva nos ensina, de intervenções, para a gente construir o nosso cotidiano de uma forma mais, com mais bem-estar. Tá. Eu vou falar de uma ferramenta que eu adoro, e eu acho que faz todo sentido a gente ter em mãos agora, que é uma ferramenta para a gente lidar com a situação emocional, né? E tem a ver com uma pergunta que muita gente me faz, quando a gente, quando eu falo do E, do Spider, do emocional, a gente começa por eu aceito todas as minhas emoções. E muita gente fala, mas pera lá, eu tenho que aceitar quando eu sinto inveja? Que loucura é essa, né? E aí eu quero começar pelo seguinte, falando um pouquinho sobre essas tais emoções negativas, né? O que acontece quando o nosso filho mais velho, o irmão mais velho, sente raiva ou inveja do irmão mais novo? O que que a gente fala pra ele? Quem quer colocar um exemplo aqui? O que que a gente fala pro filho mais velho quando ele tá com raiva, com ódio do irmãozinho mais novo? O que que a gente fala pra ele? Vamos ver se dá tempo do pessoal responder aqui. Olha, eu não vou poder te responder porque eu não tenho filho. Eu vou deixar pra quem tem, eu sei que tem gente que tem. Vocês concordam comigo que o mais comum a gente fala para com isso. Que coisa feia sentir raiva do seu irmão? Ele é seu irmão. Você ama seu irmão. Não pode sentir raiva. É isso. Não pode sentir raiva a doutora Marina. Obrigado por estar aqui doutora Marina. Conheço você. Aluna do CIP. Obrigado mesmo. Via de regra, o que a gente vai falar pra ele é que coisa feia, menino. Sentir raiva do seu irmão? Onde já se viu, ele é seu irmão. Verdade. Eu quero contar uma história pra vocês aqui. Eu não sei se aqui o número maior é de mulheres ou de homens. Então, vamos fazer a história pelo lado da mulher. Os homens podem imaginar o Brad Pitt, tá? Ou o Cauã Reynolds. Então, imagina o seguinte. Você chega em casa depois de um dia de trabalho e você está sentado assistindo o Netflix e de repente abre a porta. Você olha pra trás. Chegou o maridão, o seu namorado, o seu companheiro e ele chega, tira a cola, abraçadinho, já que a gente tem a Mônica aqui do Sul. Ele chega, tira a cola com a Gisele Bündchen. E ele fala, amor, você não vai acreditar. Sair pra almoçar hoje no trabalho, olha quem eu encontrei. A Gi. Nós começamos a conversar e foi tão gostoso que eu esqueci do tempo e nem voltei pro trabalho. A gente almoçou juntos, tomamos café, passeamos pela cidade e amor, eu tenho uma notícia incrível pra te dar. A Gi decidiu morar com a gente porque ela se apaixonou por mim e eu por ela. Então, a partir de hoje, a Gi vai morar aqui em casa. Como ela veio sem mala, sem nada, por enquanto ela vai usar as suas bijuterias, ela vai usar a sua roupa e amor, como ela acabou de chegar em casa e não conhece as regras aqui, eu vou passar muito mais tempo com ela do que com você por enquanto, tá bom? Mas amor, você vai a magi. Homens pensam no Brad Pitt. O que que cada mulher, cada homem aqui iria sentir? Provavelmente. Provavelmente não ia dar nem tempo. Divórcio na hora. Já tinha devolado uma caneca ou controle remoto na cabeça desse indivíduo. só que quando a gente passa três dias fora de casa, volta depois de três dias com aquele bebezinho vermelhinho gritando, mostra pro irmão mais velho e fala esse aqui é seu irmão. Ele acabou de chegar, ele vai brincar com todos os seus brinquedos, vai brincar feio porque ele vai quebrar, vai babar, vai morder. Ele vai usar suas roupas, ele vai ficar o tempo todo com a mamãe e você vai ter que dar conta de ficar com seu pai. O que acontece quando aquele irmão mais velho sente raiva do irmão mais novo? Não pode, é feio. Qual é o problema disso? Nós criamos um hábito cultural de ter vergonha ou achar que a gente não deve, que sentir é feio, é ruim. Se eu pedisse a vocês pra todo dia que você sentir uma coisa negativa, pra você parar a refletir, dar nome a essa emoção, é provável que haja uma pobreza de vocabulário de dar dó, porque a gente não sabe nem dar nome, a importância do que a gente tá sentindo. A gente não sabe nomear, é verdade. E qual que é o problema disso? O problema disso é que toda vez que eu sinto inveja de um amigo, ou raiva de um amigo, o que é normal porque eu sou humano, toda vez que isso acontece, além da raiva, vem a vergonha, vem a culpa, e aí eu começo a dizer, eu não estou com raiva do meu amigo porque ele foi promovido e eu não fui. Eu estou com raiva porque eu sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa boa. A verdade, do ponto de vista científico, é que tudo que eu nego, eu ativo. Quer ver só? Pelos próximos cinco segundos está todo mundo proibido aqui de pensar num elefante cor-de-rosa. Todo mundo proibido. Gente, desculpa, eu sei que é noite, vai ter muita gente sonhando com esse elefantinho. Todo mundo viu o elefante cor-de-rosa. Tudo aquilo que eu nego, eu ativo. Se eu nego a minha emoção, eu ativo. E aí eu ativo, eu começo a focar a minha energia naquilo, eu começo a ruminar aquela emoção negativa dentro do meu cérebro e eu sinto mais daquilo e não vejo opção nenhuma. Eu deixei de ser uma pessoa que estou trabalhando e fiquei com raiva de uma amiga que foi promovida. Eu passei a ser o invejoso. E aí eu começo a viver aquela tristeza, aquela dor. Portanto, a ferramenta que eu quero ensinar é uma ferramenta que o Tauben Chahar nos trouxe no curso e que a gente ensina no Rubim, que é o PPP. A primeira coisa que você precisa fazer quando você sentir uma emoção negativa é respirar lento e profundamente três vezes. Só isso. Por quê? Por uma questão de conservação de energia e o nosso cérebro de jacaré, que é o cérebro mais pré-histórico que nós temos, a parte inicial do cérebro, ele padroniza reações para economizar energia. Então, eu posso sentir alguma coisa ruim e ter uma reação talvez atravessada, estourada e depois ficar pedindo desculpas por aí. Se eu respiro três vezes, eu tiro a informação da amígdala, que é essa glândula cerebral, e trago para o córtex pré-frontal, que é onde eu consigo pensar e raciocinar e fazer escolhas. Então, eu saio do módulo reativo e começo a ter a chance de talvez, quem sabe, fazer uma escolha melhor. Então, primeira coisa, respira. Aí você vai pensar no primeiro P. Identifica onde está a sua emoção. Qual é o nome que ela tem? Dá um nome para a emoção. Onde ela está no seu corpo? Sua mão está gelada? Está tremendo? É na garganta? Onde está essa emoção? E aí você vai repetir para você mesmo o primeiro P. O primeiro P de permissão para ser humano. Estou sentindo raiva. Eu estou sentindo raiva porque a minha amiga foi para uma vida e eu achava que eu merecia aquela promoção. E está tudo bem sentir raiva. Eu só sinto raiva porque eu sou de carne e osso, porque eu sou humano. Não tem nada de errado, é só raiva. Eu me permito ser humano. Depois que você fizer isso, você vai perceber que é provável que você já se acalmou um pouquinho. aí você vai para o segundo P. O segundo P é perspectiva. Agora que eu aceitei e acalmei, eu já consigo fazer um raciocínio mais natural, menos forçado. E aí eu começo na perspectiva. Já senti raiva antes? Já. Passou? Passou. Quanto tempo geralmente dura para passar? Às vezes duas horas, dois dias. Mas passou. Daqui a uma semana, o que vai significar essa raiva da amiga na nossa relação? E daqui a um mês? E na viagem de férias que a gente vai fazer junto daqui a seis meses, o que vai representar essa raiva na nossa vida? Ou, quais outras emoções eu sinto quando eu estou com essa amiga? O que tem de bom na nossa relação? Sai do foco na raiva e começa a ver as outras coisas que estão também lá. Depois que você colocou em perspectiva, é muito provável que você acabe um pouco. Aí você vai para o terceiro P. O terceiro P é a única coisa possível para as pessoas altamente inteligentes emocionalmente fazerem. Tem gente que acha que inteligência emocional é não sentir. Não tem nada a ver com isso. Inteligência emocional é saber, apesar de estar sentindo, fazer uma escolha construtiva. Então, permissão para ser humano perspectiva. O terceiro P, plano. Já que eu estou sentindo raiva, isso é humano, está tudo bem. E em perspectiva, isso não tem domínio na minha vida, porque tem muitas outras coisas acontecendo aqui agora. Qual é o melhor comportamento que eu posso adotar agora? Pode ser comer um pote de brigadeiro, pode ser ir correr no parque, pode ser assistir televisão sozinha, pode ser ir dormir. E pode ser, talvez, quem saiba, chegar para aquela amiga e falar, amiga, estou com uma inveja de você real, porque eu achava que, eu estava querendo essa promoção, mas quer saber, pensar e refletir? Você merece também. E me ajuda a conseguir a próxima? Você faz uma escolha construtiva. Então, esse, para mim, é uma ferramenta que eu uso o tempo inteiro e depois que você começa a usar, ela fica tão automática que quando você sente, nossa, opa, que eu estou sentindo, primeiro P, está tudo bem, sentir raiva é normal, sentir inveja é normal. Eu sou pai. Falar para vocês que eu nunca sinto aquela vontadezinha de esganar um filho, eu estou mentindo, todo mundo sente, está tudo bem. O que é mais impressionante disso, posso falar mais um minutinho sobre isso? Claro, claro. O que é mais impressionante é que isso funciona da mesma forma com outros, no que a gente chama de prática do espelhamento. Todo mundo já chegou em casa algum dia reclamando que o dia foi horroroso, que tudo deu errado, que minha vida é uma droga e aí você tem aquela pessoa que não está te ouvindo direito que fala para com isso, você está linda, amor, está tudo bem. Você se sentiu com mais raiva ainda. Então, eu gosto de dizer o seguinte, se você estava querendo matar alguém, quando isso acontece, você decide quem é a vítima. E aí vira aquele conflito em casa. A técnica do espelhamento é o seguinte, você, primeiro P, valida a emoção do outro. Segundo P, coloca em perspectiva e terceiro escolhe um plano com ele. Eu faço essa técnica com os meus filhos pequenos. Eu não faço com o Joaquim, ainda que não dá, ele tem um ano e meio. Mas com o Antônio de três e meio, com o João, desde que ele tem três anos, eu já faço. Porque eu sempre achei que a criança que cai no supermercado e começa a dar murro no chão e a gritar, eu sempre achei que era a criança que não tinha pai, até eu ter três meninos. E hoje eu sei que esse tipo de coisa vem de fábrica. E a técnica é simples. Aí o meu filho cai no chão e começa a gritar no supermercado porque ele queria alguma coisa. Eu pego ele no colo quando ele deixa, porque ele geralmente está com muita raiva, eu pego ele no colo, abraço, filhô, respira com o papai. E o coitadinho, desde os três anos, tenta. Ele fica... ele tenta respirar. Eu já comecei a mudar o foco dele. Eu falo, filhão, sabe o que você está sentindo? Essa coisa que está saindo de você, que você quer quebrar tudo, que você quer dar murro no chão, o nome disso é raiva. Filho, raiva é normal, o papai sente, a mamãe sente, o tempo inteiro, faz parte, está tudo bem. Está tudo bem sentir raiva. Eu ajudo ele a identificar o que é, porque ele não sabe. Eu dou nome. E eu digo que pode, não está errado. Aí, porque o errado é o que ele vai fazer com a raiva, não a raiva. A raiva é a moral, ela não tem, não é boa ou ruim. Depois que eu faço isso, eu percebo que ele está um pouquinho mais calmo. Eu começo a falar, filhão, essa raiva que você está sentindo, que é normal, você está sentindo porque você queria ganhar aquele carrinho que eu não vou te dar. Está tudo bem sentir raiva. Agora, pensa comigo, o que a gente fez hoje que foi gostoso? O que você mais gostaria de fazer depois daqui para a gente se divertir? Qual é outra coisa que você já ganhou que você gostou muito? O que você pode fazer? O que a gente pode fazer junto para você ganhar? na próxima viagem? Depois que a gente faz isso, eu falo o plano. Agora, filhão, que você entendeu que você está com raiva e que está tudo bem e que tem mais um monte de coisa que a gente pode fazer hoje, o que você quer fazer que vai ser a melhor escolha para a gente? E quando a gente está no sítio, ele sempre escolhe ir para o galinheiro para dar comida para a maricota que é a nossa galinha manca. Sempre. quando o galinha... Que história ótima! Ele já mudou o foco e a raiva que poderia consumi-lo. Porque não pode que coisa feia sentir raiva do seu irmão ou filho. Aquela raiva que ele iria para o quarto e ficaria chorando várias horas, ele está tratando a galinha, ele está tudo tranquilo, a maricota fica mais feliz do que a gente. Excelente! Que maravilha! Esses três P's vai entrar para a minha vida, Henrique. Então, é... Primeiro, respira, né? Respira, porque acalma. Depois a gente se permite, nomeia, pensa a nossa perspectiva e faz um plano de ação, porque as coisas mudam e a gente pode fazer escolhas melhores. Em vez de ser reativo, ser ativo, mas com consciência, e com perspectiva. Achei maravilhoso isso. Que delícia! Vamos ver se agora o que é a minha maricota. A Mega McDonnell, ela fala que a gente sai do reação, que reação é repetir ações que eu já me acostumei a ter e entra no... Ela fala em inglês, né? Be action, que é como ser ação. Eu escolho ser ação que eu vou implementar naquele momento. Que delícia! Gente, olha como passou rápido. 48 minutos já, Henrique. Que papo gostoso. O povo amou, é coração para tudo que é lado aí. É um banho coraçãozinho aqui. Gostoso. É, a gente já, né, tem que começar aqui a fase final, né, para as despedidas. Gente, esse período, Henrique, deixa eu até compartilhar com você e com as outras pessoas que não estavam ontem. a gente fez muitas meditações e então, no final de semana, assim, a top de caixa, como você falou, eu fiz um e-book falando um pouco sobre meditação. Não mindfulness, porque não sou estrutura de mindfulness, mas explicando um pouco como a gente pode meditar, tipo de meditação. e então, e sete meditações guiadas para as pessoas poderem praticar durante uma semana, né, sete tipos diferentes, a gente ganhou três meditações de convidados, né, uma sobre empatia, outra sobre mindfulness, então a gente está disponibilizando gratuitamente esse conteúdo, esse material, posso passar o link também para você compartilhar com essa galera e você compartilha comigo esse questionário do Spire para eu poder também, né, distribuir aqui para o meu povo querido e como é gostoso a gente fazer aquilo que a gente acredita, né, então você está tendo N ideias, N, N, né, construindo N projetos para pós-crise, a gente está aqui do lado de cá também pensando em muitas coisas que a gente pode também contribuir e todo mundo pode fazer coisas boas, né, gentileza, generosidade, bondade, como acesso para o e-book, está no link do perfil, né, do Felicidade Sustentável, então você clica no link, né, do Felicidade Sustentável, aí vai aparecer lá e-book Meditação e Felicidade, e aí você, link na via, aí você baixa o e-book, baixa as meditações, que a gente possa meditar mais, respirar mais, se conectar mais com a natureza, se conectar mais com as pessoas, com o olhar das pessoas, porque no fundo, no fundo, a gente viu até pelo estudo de Harvard, né, o que faz a gente ser feliz são os relacionamentos, né, a live fica por 24 horas e graças a tanta internet que não caiu, a gente tem essa live gravada no YouTube, gente, então quando vocês quiserem assistir, assistir e ouvir o Henrique de novo, de novo, de novo, a gente está com a live gravada no YouTube, que bom, ontem a gente tentou, a internet não deixou e hoje a gente conseguiu fazer tanto aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube, estou muito, muito feliz, muito feliz com a sua participação, a gente sabia que a gente ia aprender muito e aprendemos, a gente ainda tem 10 minutinhos, se você quiser dar mais um presente para a gente, a gente adora, mas uma técnica, uma prática. Eu queria te pedir o e-book, então eu vou lá no seu link, vou baixar, que eu quero muito conhecer e também te pedir se é possível, eu adoraria colocar essa nossa live gravada no meu canal do YouTube também, a gente já atinge mais pessoas. Claro, com certeza, com certeza. é como é mão dupla, né? É uma que vai, outra que vem, tem todo mundo junto e misturado, fazendo a ciência da felicidade se expandir, né? A gente está aqui com esse agente de transformação, com certeza. Eu faço isso para você. Tá bom? Vamos lá. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, senão eu tenho algumas ideias aqui para continuar falando que por mim eu ficava falando a noite inteira, estou adorando essa live. Você quer conduzir? Olha, a gente tem 8 minutos, você quer quando a gente acostumou a fazer algum tipo de respiração, de relaxamento, não sei se você quer fazer isso, se você quiser passar outra ferramenta, outra dica, também é do que é. Eu vou contar o seguinte, eu vou contar como é que um dos maiores insights que eu tive na psicologia positiva que tem a ver com gratidão, que é algo que fala-se muito hoje, virou, inclusive, até moda, gratidão para tudo que é lado, o que é bom, mas o que a gente, gratidão é um dos conceitos mais estudados da psicologia positiva, que tem mais ciência por trás, um dos mais fortes, inclusive. gravadinha aqui, na minha tela. Mas está me ouvindo? Consegue me ouvir? É para você, eu sou a imagem do meu. Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo ainda? Estou vivo aqui, não está. Eu acho que no Instagram, no Instagram, acho que vocês estão me ouvindo, viu? Ai, gente, ele vai voltar. Henrique, vai voltar. Eu estou aqui, gente, eu estou aqui. Ele caiu no Instagram. Ele está, ele está aqui, está normal. Eu estou ouvindo. Henrique, volta para o Instagram. Estou voltando, estou voltando. Ele está no Instagram. Não. Ah, agora sim. Voltando. Está voltando, gente. Volta, volta, Henrique. Tem aqui uma galera pedindo para você voltar. Voltou, todo mundo aqui fazendo coisas para você voltar. Desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui, não, mas eu estava, contando a gratidão, que como muitos conceitos da psicologia positiva, a gratidão, ela é, como conceito, é algo lindo. Mas ela só se torna algo transformadora quando é sentido de verdade, né? Então, a primeira coisa é tomar muito cuidado com transformar numa moda e não algo que é de fato sentido. Isso é importante. Mas eu quero contar a história de como eu me, como a gratidão mudou a minha vida, como eu decidi mergulhar na psicologia positiva, qual foi o insight que eu tive. Quando eu fiz a primeira imersão do certificado internacional lá com o Tal Ben-Shahá, ele passou o exercício da gratidão. Então, ele falou, Henrique, a partir de agora, todo dia, por 30 dias, antes de se deitar, ou de manhã cedo, você vai refletir sobre três coisas que você tem para agradecer, né? Pessoal, eu estou vendo o Instagram normal, viu? Você está conseguindo me ver? Pessoal do Insta, vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui de novo. Ai, senhor. Até o Nino ficou chateado, o Henrique caiu. Henrique, a gente está te ouvindo só no YouTube, tá? Mas, enfim, a gente tem... no YouTube está gravando, gente, então, vocês vão lá no YouTube, daqui a pouquinho vai estar disponível, tá? Então, a gente vai... Até podemos continuar lá no YouTube, porque aqui no Instagram está bem estável, mas a live também já está terminando. A gente agradece o Henrique. Henrique, será que você quer voltar aqui para o Instagram? Aqui caiu, mas no Instagram caiu. Mas, enfim, a gente pode continuar esses minutinhos no Zoom e no YouTube e o pessoal vai lá. Tudo bem, galera? Olha, foi lindo. Muito obrigada. A gente está aqui no YouTube, então, vocês terminam o Instagram, entram no YouTube do Felicidade. Tem gente que já está no YouTube. Então, que beleza. Nada está perdido, tudo resolvido. Então, a gente vai encerrar a live aqui pelo Instagram, para vocês irem para o YouTube, para o Henrique terminar, enfim, com a história que ele estava nos contando sobre gratidão, que é um tema que eu também adoro. Amanhã tem mais, tá? a gente continua a nossa sessão de live. Eu vou dar um spoiler, tá? E a semana que vem, a gente tem a Monja Poem fazendo live aqui no Felicidade Sustentável. Ver se eu vou aguentar. Vai ter que ser muito coração. Beijo, gente. Vamos para o YouTube, que o Henrique está lá. Beijo, beijo. E aí, parou? Por quê? Abri o canal. Tive o forno. Oi, Henrique. Estamos aqui? Oi. Eu estava até vendo vocês no Instagram. Então, o pessoal que estava no Instagram, mil desculpas, eu via vocês, mas não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver. O que está dando aqui de microfone? Está dando o microfone ou não? Ah, né? Mas, enfim. O povo, o povo acompanha por aqui, então. Consegue me ouvir? Está dando ainda, né? Tá, eu estou te ouvindo. Tá bom. Mas, esse episódio, então, da Gratidão na Minha Vida, foi o tal me pediu para todos os dias, por 30 dias, refletir sobre três agradecimentos. E ele falou que fundamental, não é falar, é reviver a experiência. Então, se você for agradecer, meu filho estava para nascer, minha esposa estava grávida naquela época, então, eu sempre agradecia alguma coisa relacionada aos filhos, mas ele dizia, nunca agradeço uma coisa sem conectar com o fato que você viveu naquele dia. Então, tente colocar todos os sentidos, o que você sentiu, o que você cheirou, por alguns segundos, reflita sobre aquilo e aí escreva esse agradecimento. E eu confesso, eu estava deixando a minha carreira jurídica, minha carreira de executivo, depois de faculdade, de pós-graduação, outra pós-graduação em direito, e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu confesso que eu voltei meio rabugento. Eu falei, não pode ser, não pode ser que eu paguei essa fortuna para fazer esse curso, eu vim para os Estados Unidos, gastei essa nota preta, como é que eu vou explicar para minha esposa que o que eu tenho que fazer de exercício agora é ficar toda noite agradecendo e colocando um caderninho. Então, eu confesso que para mim foi difícil no começo, quando eu recebi esse conselho. Na primeira semana, fazendo o exercício, foi bem difícil. Eu estava reativo, era difícil pensar em três coisas boas para agradecer, e quando eu pensava, parecia que era tão insignificante, que não valia nem a pena escrever. Mas, eu tinha gasto um dinheirão, sou teimoso, falei, agora vou continuar. Na segunda semana, apesar de continuar difícil, ficou um pouquinho mais fácil. Eu já conseguia pensar em bem mais de três coisas, já era mais fluido fazer o exercício, mas ainda era esquisito, eu achava que eu tinha rasgado meu dinheiro. Na terceira semana, aconteceu algo absolutamente transformador, extremamente simples, mas transformador, que provou para mim o fenômeno da neuroplasticidade. Que é o seguinte, pelos últimos seis anos da minha vida, eu moro no interior, no litoral do Paraná, e todo santo dia eu subo a serra, no mínimo três vezes por semana. Subindo a serra, eu vejo todos os dias caminhão, olho na pista, trânsito, curva, neblina, um pedágio que, aqui nesse lugar que eu moro, para ir e para voltar, paga-se 20 reais, então é 20 mais 20. Eu olho para o meu relógio, vejo que eu estou atrasado, que eu tenho reuniões importantes, estou preocupado com o tempo. É o que eu vejo sempre, nesses seis anos que eu segui essa serra. Nessa terceira semana, só três semanas fazendo exercício, aconteceu esse insight, para mim, poderosíssimo. Eu estava subindo a serra, vendo as mesmas coisas que eu sempre vejo. Quando, de repente, eu olhei para a direita, e eu vi o IP amarelo. Algo absolutamente corriqueiro e normal. O ano inteiro tem IP amarelo, ou quase, ela há sete, nove meses por ano, tem IP amarelo. Só que nesse dia, na terceira semana, quando eu olhei para o IP amarelo, eu olhei para cima, e eu vi a serra inteira, que é a maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil, eu vi ela inteira, coberta por IPs amarelos, um manto amarelo. Na hora que eu vi esses IPs amarelos, na hora, veio a frase na minha cabeça, não esquece de agradecer a noite. E foi nesse momento, que o insight me veio, caramba, no começo, era difícil achar. Na segunda semana, eu estava tentando lembrar. na terceira semana, meu cérebro já sabe que eu vou tentar lembrar a noite, então ele já está procurando. E eu percebi que é um exercício tão simples, mas que se for bem feito, se você fizer com o coração e se arriscar a fazer uma coisa diferente, eu como advogado, todo cheio de... achava difícil fazer, se você se arriscar e começar a fazer... Tudo dentro da caixinha, hein, Henrique? Você percebe que o seu cérebro pode sim mudar, e você para de ser aquela pessoa que foca sempre no negativo e começa a procurar. E aí você continua inovando com esse exercício e criando coisas novas e colocando na sua casa com a sua família inteira e quando você percebe, está todo mundo procurando. O que eu tenho hoje que, caramba, não dá. Está ruim, está difícil, eu estou ansioso, eu estou com medo do que virar, eu tive que cancelar 17 viagens de trabalho durante esse período, só por enquanto. e olha a quantidade de coisa que eu tenho para agradecer, para abraçar, para celebrar. Então, essa é a dica que eu dou e o ponto que eu deixo para terminar. Desculpa, todo o rolo com o Instagram e o atraso aqui. Imagina, imagina, querido. Eu sou coautora do livro da gratidão e aí são 27 capítulos da gratidão escrito por diferentes autores. e eu escrevi baseado, claro, na psicologia positiva, nas emoções positivas e eu ensino como fazer a carta da gratidão, aquela que você entrega, que você lê, que você realmente causa essa emoção no próximo e que você reverbera isso dentro de você e que você sente ela por muito mais tempo. Eu gosto muito de uma frase do Marty Seligman que ele fala que uma vida com propósito ela vive uma felicidade duradoura. Ele não promete uma felicidade, uma vida perfeita, uma felicidade permanente, mas que duradoura a gente pode, é como se a gente tivesse a possibilidade de esticar mais, uma felicidade mais elástica, porque a gente vai se alimentando realmente dessas escolhas positivas e se nutrindo e ajudando as outras pessoas ao nosso redor também se nutrir. Então, realmente, nós somos privilegiados, estamos se colocando à disposição nesse momento e eu tenho certeza que muitos frutos lindos virão das suas webséries, do teu trabalho. Eu estou fazendo o curso que eu ganhei quando eu assisti a Meg, da Viver com Leveza. Então, sou muito grata por você ter dedicado esse tempo com a gente. muito, muito, muito obrigada de coração. Conta comigo também, tá? Para que você precisar fazer live no teu canal. Enfim, vou te disponibilizar o vídeo, claro, para você colocar no teu canal. E é isso, a gente está aqui com um propósito muito bonito e tudo que a gente puder fazer, eu sei que a gente vai fazer para levar adiante esse conhecimento tão bonito que esses pensadores e esses psicólogos americanos trouxeram aí para nós. Tá bom? Muito obrigada, fica com Deus, muito, um forte abraço na tua família, tua esposa, teus filhos, que você tenha um ótimo domingo de Páscoa e com certeza a sexta-feira santa virou, ó, muito iluminada. Obrigado pelo carinho, boa Páscoa, tudo de bom. Obrigada, Henrique, tchau, tchau. Tchau.